Olá! Hoje vamos falar das nossas cargas de RF, tá? Temos essa versão aqui, ultra compacta, conector UHF fêmea, temos essa versão também, ó, conector N, né, banho de ouro interno, essa daqui também é banho de ouro interno, ela é para 50 watts e suporta picos de 100 watts. Tá vendo? 100 watts. Temos essa outra versão aqui, olha, mais robusta, né, ó, ela tá marcada os três pontos aqui porque ela suporta 500 watts. É uma carga ultra robusta aqui, ela suporta 500 watts e picos até de 600 watts, tá bom? O que muda aqui? Essas cargas aqui são até 2 GB, 1,5 GB, né, essa daqui em função da alta potência, ela vai até 600 MHz, até 1 GB lá, forçando, né, 1 GHz. Temos essa outra versão aqui, ó, ela é de 250 watts, conector N também, ó, cabelo interno de ouro e suporta até 2 GHz, tá bom? Produto nacional, robusto, gerando empregos aqui. Mesma dimensão de área aqui, tá? Ela opera desde 0 Hz, né, até 600 MHz, 2 GHz, 4 GHz, igual essas daqui. E eu perco toda na frequência de HF, VHF e UHF. Meu muito obrigado, deixe seus comentários aqui, escreve aqui de onde você está assistindo seu vídeo, qual o local do Brasil, pra gente ver onde nós chegamos aqui com o nosso canal, né, e meu muito obrigado. Um abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.